Olá quero mostrar para você hoje como você faz para inserir um recurso do tipo arquivo na sua sala virtual a primeira coisa é sempre clicar aqui no botão ativar edição então vamos ativar a edição da sala para que a gente possa fazer modificações nela ao clicar aqui em adicionar atividade ou recurso nós vamos inserir aqui o recurso do tipo arquivo tá certo isso é para quando você quer disponibilizar para os alunos um arquivo do tipo pdf um arquivo do word ou algum arquivo zip ou algo assim que eles possam baixar certo então ao iniciar a atividade o recurso desculpe você vai inserir um nome então vamos aqui colocar arquivo de documentação para os alunos de sempre nome bem descritivo tá ao fazer tutoriais é difícil achar um nome muito descritivo você vê que esse campo aqui é obrigatório e que você vai fazer vai selecionar quais arquivos você quer colocar tá certo então uma maneira de fazer isso é clicar aqui em adicionar vai abrir uma opção que você pode selecionar arquivos do servidor você pode enviar um arquivo que vai abrir aquela janelinha clássica para você enviar algum arquivo tá certo então você pode enviar aqui eu por exemplo vou enviar esse arquivo pdf vou salvar como se você quiser mudar o nome mas nesse caso não precisa vou enviar ele vai aparecer e já fica disponível aqui uma outra opção é que você pode arrastar um arquivo diretamente da sua área de trabalho então você pode arrastar o arquivo e ele vai soltar aqui ó e ele já vai fazer o upload certo então é uma vez colocado o arquivo e você e lembre-se também de colocar uma descrição do que aquele arquivo né para que os alunos vão usar aqueles arquivos é como se fosse o enunciado uma ajuda para os alunos entender o que eles estão baixando e aqui em aparência que a única parte específica configurável deste recurso de arquivo você vai dizer como aqui vai ser exibido se ele vai forçar o download por exemplo como quando a pessoa clicar se ele vai tentar embedar ou seja no caso do pdf ele vai tentar colocar um leitor de pdf uma janela já dentro da página sugiro que você teste para cada tipo de arquivo você quer disponibilizar esse esses modos de exibição se vai abrir se vai abrir uma janela pop-up tá certo é interessante que você mostre o tamanho do arquivo tá certo os alunos para eles saberem o que eles vão baixar às vezes a pessoa está no celular né e ela quer saber o tamanho é e tem aqui algumas outras opções tá certo que você pode aí se experimentar lembre-se sempre que você tem essas perguntinhas caso você tem uma dúvida você pode clicar na perguntinha para poder saber o que acontece tá certo aqui abaixo são as configurações comuns e quando você salva e volta ao curso você vai ver que o arquivo já está disponível para os alunos o arquivo de documentação para os alunos quando eu clico ele aparece já o que eu fiz upload aqui o pdf tá certo vocês vejam que nesse caso que eu coloquei dois arquivos ele só considerou um arquivo porque a atividade é de envio de um arquivo tá certo quando você quiser enviar mais arquivos lembre-se que você pode fazer uma pasta tá certo de arquivos e aí você pode colocar uma pasta e vários arquivos dentro de um arquivo dentro certo certo é isso e aí e aí e aí e aí aí E aí